Música Por toda minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida Eu nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o pé Que me tira desta cofa E me leva, e me leva pelo céu Já vi fogo e terra eu morro Vento forte que passou Já vivi tantos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem a se estrelar E amar os seus limites Diga eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Levante a mão e adora em rei Não aferroios 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 E nele Não aferroios E nele creio Aleluia Deus abençoe a sua vida Se nós quisermos convidar para a sua vida E o nosso emprego Nós fazemos o A Viva Brasil Em muitas igrejas do Brasil A Viva Argentina Vamos fazer a Viva Estados Unidos Vai ser um prazer estar na tua igreja Deus abençoe a sua vida Amém Amém